Vocês estejam aqui com seus corações abertos, com muita fé de que o melhor está acontecendo. Não está para acontecer, e está acontecendo neste agora. A única diferença é que muitos dos nossos irmãos, talvez alguns que estejam aqui, alguns que vão assistir depois, não importa, estão alimentando as forças contrárias, que querem fazer o quê? Distrair o nosso trabalho que estamos fazendo aqui, que é de reconexão com o nosso eu sou, porque a gente só vai conseguir ver as mudanças de forma positiva quando estivermos conectados, de fato, a conexão se dá agora de baixo para cima. Esse eu menor que está aqui, encarnado, que se colocou nessa posição, precisa se reconectar. E esse trabalho todo que estamos fazendo juntos, eu estou fazendo comigo junto com vocês, o que acontece? Eles jogam muita informação à atenção. Se você não assiste televisão, maravilha, já é um passo. Mas mesmo aqui no YouTube, tem muita desinformação. Muitos canais que se diziam, e que eu tenho certeza que tinham a intenção de trabalhar para a luz, estão fazendo um trabalho contrário e talvez não estejam percebendo isso. Não estou aqui para falar nome de ninguém, nem de canal de ninguém, não é isso. Eu só quero que vocês façam um filtro das informações que vocês estão consumindo aqui no YouTube, ok? Então, eu vou ser bem direta com vocês. O que vai acontecer a partir do dia 7 de setembro? Estão ocorrendo coisas há muito tempo já, tá? Mas 7 de setembro é um marco histórico, não somente para o planeta, não somente para o nosso país, para o cosmos. Estamos num momento de libertação, sim. Num momento de grito de liberdade, de independência, ok? E várias pessoas, vários trabalhadores da luz, têm um trabalho num cunho diferente. Uns estão na linha de frente, outros estão na retaguarda, outros estão trabalhando para manter a vibração, porque não adianta você sentir medo, você sentir desespero num momento desse. Por quê? Porque você é alimento para as forças não síncronas. E aí acontece o quê? Temos um retardo, um atraso naquilo que precisa ocorrer. Todos que estão aqui, eu tenho certeza que estão cansados de ouvir eu falando e outros canais maravilhosos, que vocês estão citando aí, dos meus irmãos queridos, Luciano, Paulo Cassiano, Ergon, Demis, todos, 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 estão trabalhando incansavelmente, fazendo lives, ficam às vezes até sem comer, que nem eu. Às vezes ficam até sem comer, porque não dá tempo, tomo na correria, e filho, e casa, trabalho e tal. Mas a gente faz questão de vir se colocar aqui para acalmar os seus corações. Vocês podem ter certeza que aqui, obviamente que eu falo pela Quântica e Desperte, eu falo pela Quântica e Desperte. Então aqui, eu quero que vocês se sintam abraçados, que vocês se sintam acalentados. Ao invés de sentir medo, desespero, ansiedade, tudo isso, depressão, é alimento para as forças não síncronas que estão trabalhando. Vocês sabem disso, gente. Entendam uma coisa. Todos são filhos da mesma fonte, até aqueles que estão trabalhando para os não síncronos a íons. Quem disse que nós, em algum momento, não fizemos um trabalho desse? Mesmo nessa vida agora, não estou falando de vida passada, paralela não, e nem sabia o que estava fazendo. Quando você entra na frequência do medo, da angústia, da depressão, do vitimismo, você está trabalhando, alimentando essas forças, por mais que você não queira mais que elas atuem no planeta. No dia 7, ocorrerá muitas coisas não só no plano terrestre, não só aqui na crosta. Estão acontecendo verdadeiras guerras no astral, verdadeiras limpezas estão sendo retiradas dos umbrais, estão sendo retiradas do próprio planeta, com prisões, com N questões, estão sendo retiradas muita, muita entidade, muitos seres e muitos humanos que estavam destruindo o planeta Terra. Às vezes, acabam esquecendo por estar muito focado no que está lá fora, naquilo que está acontecendo na TV, nos canais, aquilo que está acontecendo fora de você. Você esquece que a limpeza também está ocorrendo dentro de você. Limpeza total, exatamente. Limpeza total, total, incluindo você. Vocês já perceberam que a ressonância Schumann está dando picos altos que estão deixando a gente sem dormir, outros estão tendo muito sono, outros estão ficando cansados, com dor, com um pico de raiva, de agressividade, de depressão, de angústia, de medo. Tudo isso é uma limpeza que está ocorrendo em nós. Então, como é que a gente faz para saber lidar com isso? É neste exato momento o olhar para dentro. Não desvia o olhar. Não desvia. Porque os não síncronos, eles te distraem o tempo todo. Com uma notícia, com um vídeo, com uma live. Eles pegaram essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube, assim como pegaram a TV, para trabalhar a manipulação na nossa mente. Então, o YouTube totalmente também. Por isso que a gente tem que estar atento e conectado com o nosso eu sou, que vai dizer no nosso coração. Cai fora disso aí. Começou a assistir uma live falando sobre isso. Está te causando medo. Vigiai, perfeito. Medo, dúvida, ansiedade, depressão, desespero. Cai fora, não está te fazendo bem. E a gente continua se alimentando disso por quê? Por escolha. E à medida que a gente faz isso, a gente se desconecta. A gente estava indo super bem. Estava super bem meditando, fazendo cursos, aprendendo coisas novas, totalmente conectado. Aí vem, 7 de setembro. Estoca comida. E faz isso, faz aquilo. Na dúvida, quer fazer um estoque aí, para pelo menos um meizinho, você ficar tranquilo? Caso tenha algum tipo de paralisação, como já teve. Lembra? E teve uma paralisação, se não me engano, não lembro se foi o ano passado, que eu estou meio perdida com essa coisa de tempo. Está muito acelerado. Não lembro se foi ano passado ou esse ano. Que teve uma greve dos caminhoneiros, e teve a pandemia, e aí começou a faltar algumas coisas. Então, pode ser que aconteça isso. Então, faz uma comprinha, se você puder, mas nada de desespero de sair catando todo o papel higiênico, porque a primeira coisa que falta é papel higiênico. E eu vou explicar, porque isso tem uma lógica psicológica para vocês. Por que é o papel higiênico que as pessoas pegam? Porque é o gasto que elas ficam, literalmente. É a mensagem que o cérebro envia. O medo da vontade que... Então, não precisa entrar nesse pânico, nesse medo. Quer comprar um... Você mora você e mais uma pessoa? Quer comprar um saquinho de arroz e a maio de feijão? Comprar uns enlatadozinhos? Alguma coisa que não estrague facilmente a mais? Ok, mas não precisa sair catando tudo da prateleira, porque você prejudica o teu irmão também. Que precisa também do papel higiênico, precisa de comida, precisa... Então, calma lá. Sem desespero. Ai, não vou sair na rua, não sei o que, não sei o que. Ao invés de ficar nesse... Vibrando. Vocês estão cansados de saber. Vocês que já estão aqui, tem um tempo. Vocês estão cansados de saber que a gente cria a nossa realidade de acordo com a nossa vibração. O que vocês acham que a gente vai criar se a gente entrar nesse pânico para o dia 7 de setembro? Eles estão querendo implantar na nossa mente que vai acontecer o caos. O caos total. Que muita gente vai desencarnar, que não sei o que. E ai, vocês imaginam todo mundo vibrando isso. Nossa, vai. 11 de setembro, olha lá. Olha lá. Ai, já falaram tanta coisa. Gente, tanta coisa. Tanta. Absurda. E ai, o que acontece? Lembra que eu expliquei pra vocês que existe uma força da humanidade que é usada como massa de manobra? O que é a massa de manobra? É a grande massa que existe no planeta Terra hoje que é muito fácil de ser manipulada. Por quê? Porque tá totalmente desconectada do seu eu sou. Ela vive esta vida como se fosse a única. Como se ela fosse somente aquela pessoa que ela vê no espelho mesmo. Ela só tá no ego, no ego central do eu menor. Ela esqueceu que ela é um ser co-criador, que ela é um ser poderoso, que ela tem uma força muito grande. Então, o que ela faz? Ela dissemina, ainda ajuda, esse pânico falando, gente, olha, vai morrer muita gente, vão ser arrebatados, vai acontecer isso, isso, isso. Ela tem uma influência, porque muitas dessas pessoas têm uma influência grande, um poder muito grande. E aí acontece o quê? Essa realidade é co-criada. Porque é muita gente, muita, vibrando na mesma frequência. E aí o que acontece? Retarda o processo do evento. Retarda todo o processo de limpeza que precisa ser realizado. Haverão desencarnes? Como todos os dias. haverá limpeza? Já está acontecendo. Mas você não precisa focar nisso. Ao invés de você focar nisso, fica ansioso, sem dormir, desesperado, sem comer direito. Arrumando confusão com a tua família. Porque dentro de uma família, um é da direita, outro é da esquerda, outro não sei o quê, papapá, e tu já começa a brigar. Do outro lado do véu, tem gente assim, ó, mais, briga mais. E se alimenta daquilo, e se alimenta daquilo. E aí o prejudicado da história é você e um planeta. Por quê? Porque você está contribuindo para que o pior ocorra no planeta. Então o que você tem que fazer no dia 7 de setembro? Quer aí manifestar? Vá! Mas vá com consciência superior. O que o nosso eu sou faria numa manifestação no dia 7 de setembro? Sairia quebrando tudo, botando todo mundo num paredão e metralhando? Será? O que seria uma manifestação de seres de quinta dimensão? União? O mesmo propósito? Todo mundo caminhando para o mesmo lado? Parando com esse desespero, com essa guerra, porque não tem consciência ainda de que todos são um único ser. A força ainda está muito presente na mão dos não síncronos. Por quê? Porque as pessoas insistem em agir como escravos. Igualzinho aconteceu quando Moisés libertou os escravos do Egito. Eles ficaram quarenta anos andando em círculos no deserto, porque eles continuavam agindo como escravos e não conheceram a Terra Prometida. Portanto, uma boa parte da humanidade também não vai conhecer o mundo de regeneração. A começar pelo quê? não querem perdoar, não querem se perdoar, nem perdoar ninguém. São vítimas, são rancorosas, falam mal de todo mundo e defendem um lado, defendem o outro, sem pensar que somos um único ser dentro de um único planeta. portanto, tudo aquilo que eu desejo para o outro, eu desejo para mim própria. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos e eu vim te contar uma novidade aqui da Quântica e Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico. Isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a décima segunda. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quântica e Desperte, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso, eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de 2 mil reais em média por mês. Então, eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple. Tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele o mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoie-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quantic Desperte, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então, eu conto contigo, se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá! Tchau!